Olá, estamos de volta com o repórter NBR e com as notícias do governo federal. Mais de mil pessoas de todo o país estão em Brasília para discutir os rumos da política de assistência técnica e extensão rural para os próximos anos. A repórter Natália Melo mostra os detalhes para a gente. Tapioca, biscoito, crepe, cuscuz, suco da fruta. Aqui, todos esses alimentos têm um gostinho diferenciado. O sabor é de casa. São produtos agroecológicos vindo diretamente do campo. Na banca do Denerson, por exemplo, o sucesso é da tapioca. Qual que é o segredo da boa tapioca aqui? Na verdade, o uso de produtos orgânicos, livre de agrotóxicos. Primeiro, porque faz bem à saúde, logicamente. Segundo, que a textura do produto é diferente, a coloração e o sabor, que é mais intenso. E é na Feira dos Saberes e Sabores, no Distrito Federal, que Denerson e mais 38 empreendedores vêm mostrar os produtos da agricultura familiar. Além dos quitutes, tem também atrações culturais de todo o país para representar a identidade dos povos do campo, das águas e da floresta. Esse encontro, que reúne sabores e atividades culturais, faz parte da 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A conferência trabalha em três eixos centrais. O sistema brasileiro de ATÉ, onde se discute governança, onde se discute pacto federativo, onde se discute recursos, onde se discute metodologia. Nós temos o segundo eixo, que é o papel da ATÉ para as políticas públicas, para o programa de aquisição de alimento, para a alimentação escolar, para o crédito e para o conjunto de políticas que a ATÉ é responsável. No terceiro eixo, nós trabalhamos com a questão da formação e construção do conhecimento. É um espaço de construção, onde a gente busca o fortalecimento da ATÉ, o fortalecimento da agroecologia e dos alimentos saudáveis. Através desse diálogo aqui, da construção de um documento de políticas públicas, seja para a União, seja para os estados, por municípios, é um documento de extrema importância para que a gente, lá no local, possa desenvolver políticas públicas por fortalecimento, por desenvolvimento rural sustentável de suas regiões. A férias termina hoje no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, discutiu hoje, com representantes do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a criação, em todo o Brasil, de núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. A ideia é ajudar os juízes na tomada de decisões sobre direito à saúde. Procurará, através de câmaras técnicas, dar subsídios técnicos válidos, científicos, para a decisão dos juízes, que será voluntário, para os juízes consultar ou não, dentro da sua autonomia. É muito importante que esta harmonização que está sendo proposta produza bons resultados e faça com que o SUS preste melhores serviços e com mais presteza possa atender o interesse e a necessidade de cada cidadão brasileiro. Vamos saber agora as informações do Palácio do Planalto com Paulo La Sálvia. Oi, Paulo. Oi, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Daniele, o presidente do exercício Michel Temer continua sem compromissos oficiais na agenda desta sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que o novo secretário executivo do Ministério da Fazenda vai ser o economista Eduardo Guardia, que já foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e secretário do Tesouro Nacional. Uma outra informação divulgada nesta sexta-feira pelo Comitê Olímpico Internacional é a lista de atletas refugiados que vão disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que começam em agosto. São, ao todo, dez atletas de quatro nações, do Sudão do Sul, da Síria, República Democrática do Congo e Etiópia. Esses dez atletas vão desfilar com a bandeira olímpica antes da delegação brasileira na abertura dos Jogos. Segundo o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bah, a participação dos atletas refugiados nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro são símbolo de esperança para todos os refugiados no mundo. E uma última informação foi divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Na próxima segunda-feira, 6 de junho, ocorre, pela manhã, aqui em Brasília, a quinta audiência presencial para colher contribuições da sociedade civil em relação ao processo de concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza. São nessas audiências presenciais que a ANAC está colhendo contribuições da sociedade civil para subscrever, desenhar a primeira minuta do edital que tem que ser submetido ao Tribunal de Contas da União. A partir desse momento, se o Tribunal de Contas da União aprovar o edital, a ANAC já pode divulgar para o mercado e, assim, selecionar os grupos empresariais interessados na concessão desses aeroportos. Caso o TCU proponha ajustes no edital, a ANAC faz esses ajustes e, daí sim, publica o edital para os interessados no mercado. Lembrando que essa é a segunda grande rodada de concessões de aeroportos no país e uma diferença em relação à primeira rodada é que, nessa vez, segundo o Governo Federal, o que deve ocorrer é que a Infraero não vai ter a participação de 49% em cada um dos aeroportos concedidos, como ocorreu na primeira rodada de concessões. Lembrando que uma das apostas do Governo Federal é justamente a parceria com a iniciativa privada no setor de serviços para garantir a retomada do crescimento econômico do país. Bom, Daniela, essas são as informações. Volto com você no estúdio. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Já está valendo a isenção de vistos para turistas dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, que virão ao Brasil no período das Olimpíadas. Esses países foram responsáveis pela emissão de mais de 750 mil vistos só no ano passado. Os quatro países de onde os viajantes não vão precisar de visto turístico para o Brasil já sediaram os Jogos Olímpicos. A ideia é aproveitar a tradição esportiva desses locais para atrair o público interessado nas Olimpíadas. O período de isenção começou nesta quarta-feira e vai até o final das Paralimpíadas, no dia 18 de setembro. Não é apenas pelo prato das Olimpíadas, 30 dias. Você pode vir, ver as Olimpíadas e ir embora. Não, nós expandimos para quase quatro meses, ou seja, pré-Olimpíada, durante a Olimpíada e pós-Olimpíada. Tem outro esporte tão emocionante, qual e tal, que é de conhecer e descobrir o Brasil. Apesar do prazo para a isenção do visto terminar no final das Paralimpíadas, o visitante que vier dos Estados Unidos, Canadá, Japão ou Austrália pode ficar até 90 dias no Brasil a partir da data da primeira entrada. Com a medida, a estimativa da Organização Mundial do Turismo é que o país atrai a 75 mil visitantes a mais dos quatro países. E eles devem passar por todas as regiões do país. Cidades turísticas como Brasília já se preparam para recebê-los. A visita guiada à Catedral Metropolitana da capital do país deve ser uma das atrações mais procuradas. Lembrando que nos primórdios do cristianismo. Vindo à Brasília, há sim uma expectativa muito grande de pelo menos conhecer a Catedral. Mas também há uma curiosidade maior de saber como vivem as pessoas neste patrimônio. Capacitar estudantes do ensino médio que vão atuar como auxiliares na organização dos Jogos Olímpicos. Essa é a meta do projeto Jovem Aprendiz do Desporto. Os detalhes com a repórter Carolina Rocha. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro são uma oportunidade para capacitar jovens para atuarem em eventos esportivos. Essa é a proposta do JAD, o programa Jovem Aprendiz do Desporto, que funciona aqui no Rio de Janeiro com mais de 450 jovens. A equipe da NBR está acompanhando uma das almas teóricas de capacitação. Ao meu lado está o aluno Matheus. Ele desenvolveu uma atividade hoje que era fazer um cartão postal convidando para uma modalidade, não é mesmo, Matheus? Exatamente. O que foi essa atividade? No meu caso, cada um poderia escolher um esporte específico. E no meu caso, eu escolhi um esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas que a gente está crescendo, que é a animação distorcida. E essa oficina é para a gente convidar pessoas que são de fora do país ou até mesmo pessoas da nossa turma, que é o nosso caso, para conhecer esse esporte e talvez até mesmo se interessar por ele, para fazer pesquisas ou até mesmo a prática deles. E eu achei muito interessante porque é uma oficina na qual a gente pode trabalhar muito a nossa criatividade e espontaneidade transmitida pelos cartões. Além das aulas teóricas, os alunos também vão atuar nos jogos, na prática. Como é que está aí a expectativa para trabalhar nesse maior evento esportivo do mundo? Eu estou um pouco nervoso porque eu não sei para qual região posso ser redirecionado, mas eu estou muito confiante, acho que vai dar tudo certo. Vai ser uma grande oportunidade de poder conhecer culturas diferentes e poder pôr em prática tudo o que a gente está aprendendo aqui. Obrigada, Matheus. O programa é uma parceria entre o Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Ministério do Esporte e o Comitê Rio 2016. Mais informações nas nossas redes sociais. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. E nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.